Capoeira 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 Vou navegando pelo mundo eu vou A Capoeira foi quem me chamou Vou navegando pelo mundo eu vou A Capoeira foi quem me levou Num barcavela ao sabor do vento Não tenho pressa mas não perca tempo A Capoeira Me ensinou A Capoeira foi quem me criou Me deu o norte deste meu caminho Me deu a sorte de não andar sozinho Leva comigo, me limpa o maneiro Pato abencido, forte mandigueiro Num barcavela em direção ao norte O vento da vida me leva de cheiro Oh leva eu Oh leva eu camarada Me limpa o maneiro É meu companheiro do meu caminhão Oh leva eu Oh leva eu camarada Me limpa o maneiro É meu companheiro do meu caminhão Oh leva eu Oh leva eu camarada Me limpa o maneiro É meu companheiro do meu caminhão Oh leva eu Oh leva eu Oh leva eu camarada Me limpa o maneiro É meu companheiro do meu caminhão Oh leva eu Oh leva eu camarada É meu companheiro do meu caminhão Oh leva eu camarada